Mare da Noronha Não tem ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteira e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer E vem sentando E vem jogando Vem e vem sentando E vem jogando Vem e vem sentando E vem jogando Tevinho, grava sóis Tevinho, grava sóis Empurrando qualidade Vem e vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Eu tô solteira e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Hoje a cama vai tremer Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Calma amor Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer A gente vai fazer Só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer E vem sentando E vem jogando Vem e vem sentando Vem e vem sentando E vem jogando Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos os loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no outro Cê vem aqui e me acostuma errado Com os meus pedaços Pra que eu vier de novo E eu preciso aprender Falando um pouco Pra esse eu sou Sua E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no outro Cê vem aqui e me acostuma errado Com os meus pedaços Pra que eu vier de novo Eu preciso aprender Falando um pouco Pra esse eu gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos os loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no outro Cê vem aqui e me acostuma errado Com os meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Falando um pouco Pra esse eu gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no outro Cê vem aqui e me acostuma errado Com os meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Falando um pouco Pra esse eu gostoso Tô saindo do bar Minha vida acabou O coração não superou Saí com as amigas Não me ajudou em nada Entrei na perfumaria Em busca da fragrância Do desapego Pra acabar com o desespero Que tanto me maltrata Aí que eu errei Dei de frente com o presente Que eu dei No seu aniversário A culpa é do Malbec Só sinto em seu cheiro Já me vem ao bad Me fez lembrar da noite Com aquele capageste Não posso mais sofrer Por quem não me merece A culpa é do Malbec Só sinto em seu cheiro Já me vem ao bad Me fez lembrar da noite Com aquele capageste Não posso mais sofrer Não posso mais sofrer Por quem não me merece A culpa é do Malbec E vinho gravações E vinho gravações Empurrando qualidade Tô saindo do bar Minha vida acabou Coração não superou Saí com as amigas Não me ajudou em nada Entrei na perfumaria Em busca da fragrância Do desapego Pra acabar com o desespero Que tanto me maltrata Aí que eu errei Dei de frente com o presente Que eu dei No seu aniversário A culpa é do Malbec Só sinto em seu cheiro Já me vem ao bad Me fez lembrar da noite Com aquele capageste Não posso mais sofrer Por quem não me merece A culpa é do Malbec Só sinto em seu cheiro Já me vem ao bad Me fez lembrar da noite Com aquele capageste Não posso mais sofrer Por quem não me merece A culpa é do Malbec Eu tenho raiva de você Eu tenho raiva de você Na cama você tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casado nunca mais Olha eu me acabando na camada do nunca mais Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Eu tenho raiva de você Porque cerveja vem demais Na cama você tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na bocada do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Eu juro que eu não corro mais Olha eu correndo pra casado nunca mais Olha eu me acabando na camada do nunca mais Eu juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Eu juro que eu não corro mais Olha eu correndo pra casado nunca mais Olha eu me acabando na camada do nunca mais Olha eu beijando na camada do nunca mais Olha eu beijando na camada do nunca mais Olha eu te sinto Você não vai identificar